É meus amigos, depois desse Combatcast avassalador com o trailer ali revelando Smoke, Rain, Cameos e muito mais, além do breakdown de Scorpion e Johnny Cage, nós ficamos aí ansiosos já por mais novidades do Mortal Kombat 1 e nós já temos data pra isso acontecer, que é na San Diego Comic Con. Eu vou mostrar todos os detalhes aqui pra vocês, pois lá nós teremos a revelação de mais um personagem ainda não anunciado e temos também uma atriz bastante conhecida aí que estará lá no palco. Saudações Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, já deixa aí o seu likezão, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o esquema e fiquem ligados aqui, cara, pois teremos ainda mais vídeos com pensamentos, ideias, teorias que eu e o meu querido Alan e os discutimos aí recentemente ao longo dessa semana e também com a revelação desse novo trailer. Ative esse sininho das notificações aí pra vocês receberem todos os vídeos assim que eles forem postados, beleza, meus amigos? Então vamos lá, galera. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a ver com relação a San Diego Comic Con, que vai acontecer daqui basicamente duas semanas. Nós estamos aqui com o site Comic Con 2023, onde nós temos aqui data para acontecer, dia 21 de julho, às 15h15, 16h15. Isso daqui é horário deles de lá, que se convertido pro Brasil, esse horário aqui, pessoal, de 15h15, né, vai dar às 19h15 da noite aqui no BR. E se tudo correr bem, cara, se não tiver nenhum tipo de problema pra poder retransmitir esse painel, eu acredito que não, nós estaremos ao vivo, é claro, pra poder conferir todas as novidades. E aqui embaixo eles trazem mais detalhes do que a gente pode esperar nesse painel, inclusive sobre um personagem novo que vem, ó, vamos lá. Dê uma olhada exclusiva no próximo Mortal Kombat 1, a mais nova iteração da aclamada franquia de videogame Mortal Kombat da premiada NetherRealm Studios. A equipe criativa e o talento de locução por trás de uma das propriedades mais icônicas da história dos jogos discutem a história reimaginada, novos recursos e estilo de arte e revelam uma nova jogabilidade. Isso aqui é um novo personagem, eu acredito, né, tá traduzido ao pé da letra aqui, por isso que tá um pouco estranho. Os membros do painel incluem Ed Boon, olha só, Dominic Cianciolo, que é o cara que faz as histórias, né, escreve os roteiros, ó, diretor de história da NetherRealm Studios, e Tiago Gomes, que é o diretor de desenvolvimento de arte e também é brasileiro. Inclusive, eu lembro que quando teve o evento, a convocação do Mortal Kombat 11 lá atrás, o Tiago Gomes, ele esteve aqui no BR, né, a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia com ele lá, super gente boa, cara, passou algumas informações bem legais pra gente com relação ao Mortal Kombat 11 na época, e ele estará lá presente pra poder discutir sobre o Mortal Kombat 1 também, né, passar mais informações pra nós. E também, ó, os atores Vincent Rodrigues III, como Raiden, e a mais importante de todos aqui, rapaz, que eu tenho certeza que tá todo mundo curioso, Kelly Hu, do X-Men 2, BMF, Young Justice, entre outros papéis que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, tá? Como personagem a ser revelada no painel. Olha aí, ó, personagem novo chegando no dia 21 de julho, meus amigos. Continuando aqui, ó, Yuri Lowenthal e alguns palestrantes convidados surpresas. O aficionado geek, cultura e sensação do YouTube, Brian Tong, que inclusive fez uma entrevista com o Ed Boon na Summer Game Fest, que nós cobrimos aqui no canal, trouxemos informações bem pertinentes, né, importantes desse papo, foi bem legal, será o moderador. Aí eles tão falando aqui que o Mortal Kombat está programado por dia 19 de setembro e tudo mais. Muito da hora isso daqui, pessoal, nós vamos ter revelação de mais um personagem novo ali, não sabemos se será mais de um, o que a gente tem certeza é que a Kelly Hu vai estar lá no palco e eles vão revelar a personagem que ela vai fazer no Mortal Kombat 1, que ainda não foi anunciado, né? E nós precisamos falar deste personagem, que nós já temos aí alguns indicativos de quem possa ser, vocês já viram na plaquinha aqui atrás do vídeo e tudo mais, mas eu preciso mostrar pra vocês algumas informações com relação aos trabalhos da Kelly Hu, pois ela já trabalhou não só com animações e filmes, mas também com games, incluindo o próprio Mortal Kombat. Ó, se você não reconheceu a Kelly Hu pelo nome, com certeza pela foto aqui você já deve estar reconhecendo, de alguma obra que você já tenha visto, e aqui nós já temos algumas informações, ó, de coisas que ela participou, ó, Scorpion Rei, tem o Dwayne Johnson aqui no meio também, Vingança entre Assassinos, Tartarugas Ninja, Sexta-feira 13 Parte 8, entre outras obras aqui que vocês podem dar uma olhadinha depois, e na parte de games, ó, passando aqui pra mais uma abinha que eu já deixei separado pra vocês, nós temos aqui, ó, o nosso querido Mortal Kombat X, que, se descermos um pouco, temos aqui a Kelly Hu creditada como Devora, e vocês podem ver que tem três pontinhos aqui, né? Se eu vir aqui na parte do elenco principal, pra gente poder ver os outros papéis que ela fez, né? Vamos descer aqui um pouquinho, ó, aqui tá a Kelly Hu, e no Mortal Kombat X ela fez Devora, Sindel e Frost. Pois é, eu tenho certeza que tem muita gente aí agora, com o Free na espinha, pensando, meu Deus do céu, não é possível que a Devora vai voltar. Calma que nós já vamos chegar lá. E aí, cara, nós tivemos também o nosso querido Mortal Kombat 11, onde ela também participou lá, dublando ninguém mais, ninguém menos, do que a nossa querida Devora de novo. Sim, ela fez a Devora no X, fez a Devora no 11, ela tinha feito a Sindel lá no Mortal Kombat X, no entanto, aqui no 11, eles deram o papel da Sindel pra uma outra atriz, que também tá acreditada aqui no elenco e tudo mais, se vocês quiserem até acessar a página, poder dar uma conferida depois, é só vir aqui em elenco principal, mas a Kelly Hu, ela fez apenas a Devora. E aí a gente fica pensando, meu Deus do céu, será que realmente vai ser a Devora mais uma vez? Ou quem sabe a nossa querida Sindel, que já tivemos indícios aí de aparecer no Mortal Kombat 1? Então, eu acredito, vou até aproveitar pra poder mostrar pra vocês, eu acredito que ela não vá fazer a Sindel dessa vez, porque a nossa querida Sindel, ela foi interpretada pela Mara Junot, como vocês podem ver aqui, e eu não duvido que eles repitam a mesma atriz, pra poder reviver aí a Sindel no Mortal Kombat 1. Agora vem o grande tchan da parada aqui, como vocês viram na plaquinha, sobre a Ashura estar de volta e tudo mais, que é o que eu acredito, a gente não tem nenhum tipo de confirmação oficial disso ainda, mas, se viermos aqui na página principal da Kelly Hu, e a gente vier aqui em próximos trabalhos, ela está acreditada pra poder aparecer no Mortal Kombat Legends Cage Match, como quem? Em Ashura, ela vai fazer a narração da personagem, na nova animação do Mortal Kombat, tivemos Snowblind ano passado, já haviam confirmado o Cage Match pra esse ano aí, inclusive eu não duvido nada, cara, que eles devam mostrar um trailer pra nós, na San Diego Comic Con, aproveitar essa oportunidade, pra gente poder ver um pouco mais dessa animação, do que ela se trata e tudo, inclusive já apresentar até mesmo a personagem que a Kelly Hu está dublando, mas eles disseram lá que eles vão discutir também o Mortal Kombat 1 e tudo, e revelar um personagem que ela vai ser, então, cara, com base nisso daqui, eu acredito fortemente que eles vão apresentar a Ashura pra nós, porque nós já tivemos um indicativo do nosso querido Bumbum, que os personagens da era 3D, que não aparecem há muito tempo, teriam uma boa representatividade nesse novo Mortal Kombat, no caso, né? Então, eu não duvido nada de ela estar fazendo a Ashura aqui na animação, dublando a personagem, e ela ter servido também como modelo, né? Pra captura de movimentos e interpretação da boneca também, que pode estar retornando aí, repaginada no Mortal Kombat 1. Eu acredito que essa opção seja muito mais interessante pra grande maioria, do que ela fazer uma devora da vida, né? A Sindel, eu acredito que eles vão passar o papel, como eu disse anteriormente, pra atriz que fez ela no Mortal Kombat 11 ali, repetindo no 1. E aí, cara, no meu entendimento, pode ser que sobre pra ela a Ashura, já que ela interpreta também no Cade Match. A gente pode ser surpreendido ali, e ela ser uma outra personagem, tipo uma Nitara da Vida, ou alguma outra, Limei, sei lá, com certeza podemos, cara, mas, com base nisso daqui, que nós temos informação concreta, eu acho que eles vão aproveitar, que ela já tá interpretando uma personagem, da era 3D, em uma nova animação, já conhece um pouco dela, e tudo mais, e já trazê-la para o game também, com a própria Kelly Hu. E agora, obviamente, eu quero muito saber, a opinião de você, querido espectador, que tá aí assistindo agora, o que vocês acharam dessas informações aqui, de nós termos mais novidades de Mortal Kombat 1, em breve, cara, na San Diego Comic Con, tá bem pertinho aí, cara, basicamente duas semanas, como eu disse lá no início do vídeo, e como é que tá a expectativa de vocês aí, para a revelação desse novo personagem. E mais uma vez, pessoal, não se esqueçam de deixar o seu likezão aqui, se inscrever no canal, e ativar o sininho, para não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todo mundo aí, até mais, e fuemos, meus amigos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.